Um acidente com um helicóptero deixa pelo menos 18 mortos na Ucrânia, incluindo o ministro do interior do país. Fala, Tiago Muniz. Pelo menos 18 pessoas morrem e mais de 20 ficam feridas depois da queda de um helicóptero nos arredores da capital da Ucrânia, Kiev. Nove pessoas estavam dentro do aparelho, entre elas o ministro do interior do país, Denis Monastirsky. A aeronave caiu ao lado de uma creche, duas crianças morreram em solo e outras dez foram internadas. Ainda não se sabe se o que aconteceu foi um acidente ou se houve um ataque por parte da Rússia.